Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal e hoje o vídeo é de acabados. Então eu já juntei alguns produtos aqui e decidi fazer o vídeo pra vocês, né, porque eu acho que já tem bastante coisa. Ó, tá bem cheinha a minha cestinha, vou fazer uma foto pra Thammy. Então vamos começar. Então aqui, ó, temos alguns itens, então vou pegando aqui conforme eu vou tirando. Então aqui temos, primeiro produto, essa acetona, né, aqui tem, ah, eu nem vi que tem esse golinho aqui, mas enfim, hoje eu até pintei minhas unhas, ó, e eu não usei ela. Eu usei outra que eu tinha comprado e essa é a mais baratinha, geralmente, então eu sempre uso ela. Deixa eu ver se tá aparecendo bem legal aí pra vocês. Próximo produto, tem muitos desodorantes, então já vou tirar tudo de uma vez, ó. Eu gostei bastante desse Monange aqui, que é o Clinical. Então já peguei vários dele. Peguei não, né, eu fui comprando, assim, eu gosto muito desse flor de lavanda, eu sempre uso ele. Aliás, eu tenho que comprar outro, porque ele é mais cheirinho leve, assim, tem aquele cheirinho gostoso, assim, meio atalcadinho. Só que não incomoda, fica bem cheirosinho. E esse Clinical aqui, tá, gente? Não que dura muito mais, mas é bem gostoso. Eu vou ser um pouco rápida, que eu acho que o meu celular, ele tá com memória curta, então vamos ir. Aí temos aqui de cabelo alguns produtos. Eu tenho esse Oil Reflections da Vela, que acabou recentemente, ó. Já era. Então, gostei bastante desse creme aqui, dessa máscara. Eu gosto muito dela, ela deixava o meu cabelo bem, assim, leve, sabe? Bem luminoso, né? Porque acho que essa é a proposta dela, né? Ela dá bastante luminosidade no cabelo. Gostaria de ter outra dela, mas esperando, né, alguma promoçãozinha. Apesar que, recentemente, a Beleza na Web fez uma promoção com alguns produtos da Vela, então... Mas, enfim, não consegui pegar. Aí, aqui também temos o shampoo a seco da Rica. Eu gosto bastante desse shampoo a seco. Os que eu mais gosto é esse da Rica, o da Abov e o da Batiste. Só que o da Batiste, ele voltou pro Brasil, mas veio muito caro. Então, assim, não compensa. Acho que o da Abov é o que mais compensa. Tem um preço bem bacana. Mas o último que eu peguei foi esse daqui. Né, pra dar aquele tapa, né, de vez em quando. Aí, temos aqui o shampoo do Tio Nacho. Ele é clareador, né? Ele tem camomila, assim. Gente, sinceramente, eu não vi muita diferença, tá? Eu não vejo muitas dessas diferenças de clareamento, assim, de camomila. Não sei. Apesar que o meu cabelo, ele tá nascendo, assim, os cabelinhos novos, eles estão nascendo bem loirinhos. Mas é porque eu sou loira. Então, assim, sempre nasceu bem loirinho. Então, gente, não sei. Não sei se deu uma melhorada. Mas, enfim. Não vi, assim, muita diferença. Mas eu gostei do shampoo em si. Aí tem o creme ainda que vai acabar. Condicionador. Aí, mais um produto de cabelo que eu amei foi essa máscara aqui da Boticário. Que é a Match Nutrição Regeneradora. Essa daqui é a que veio naquela... Naquele kit, assim, de... Kit, não. Esse daqui é daqueles brindes, né? Que eu sempre retiro, né? Então, é ótimo pra fazer uma necessária de viagem. Porque daí você pega e coloca esses produtos que são pequenininhos. Não ocupam muito espaço. E eu gostei muito dessa máscara. Compraria, sim, a maior, gente. Gostei bastante dela. Aí, vamos ver. Ah, tem mais um aqui, ó. Nossa, tem bastante coisa de cabelo. Acabei, finalmente, com esse Lumina aqui. Esse shampoo da Natura. Ele é de loiros. É pra loiros e grisalhos, né? Então, ele dá aquela matizada. Eu tenho algumas... Uns puxadinhos, assim, de luzes, né? Mas ele... Já cresceu bastante as minhas luzes, minha raiz. Então, tá mais no finalzinho do cabelo. Então, eu usava um pouquinho. Mas faz muito tempo que eu comprei isso daqui. Acho que logo que eu fiz as luzes, assim. Há uns dois anos atrás, eu comprei. E, gente, demorou muito pra acabar. Porque eu não usava todo dia. Eu ficava com medo de dar alguma coisa. Deixar meio roxo o cabelo. Então, enfim. Não usava muito. Mas eu gostei, assim. Ok. Vamos lá. Agora, eu tenho esse também de creme esfoliante de pés. Da Avon. Já estava bem... Já estava bem... Já usei bastante ele. Então, aí começou a abrir também a embalagem pra você ver como estava velho. Aí, outro creme que eu fiquei triste que acabou. Mas eu precisava também acabar com ele. É o Essencial Supreme, da Natura. Faz muito tempo. Tem até vídeo de comprinhas desse creme. Faz um tempão que eu comprei, gente. E eu usava mais, assim, pra sair, né? Porque é um creme mais carinho e tal. Então, ó. Peguei ele todo. Ainda dá pra até raspar mais um pouquinho. Mas, ó. Tá acabadíssimo. E o perfume eu ainda tenho, né? Então, o perfume tá aqui. Mas é legal porque dá pra usar ele tanto com o Supreme quanto com o Anselance, né? Porque é a mesma vibe de perfume, né? Tocadinho. Então, eu usei também ele um pouco quando eu usava o Anselance. Gostei bastante. Aí, temos aqui este hidratante Body Care, da... Quem disse, Belenice, eu tinha o grande, né? Daí eu cortei esse pequeno aqui e acabei com ele. Aí, também temos esse Cereja Livre, que acabou. Porque era... Eu tinha dois dele, então acabou o segundo. Eu amo esse... Ele é um sabonete líquido íntimo. Gente, é muito cheirosinho, muito bom. Então, enfim, eu queria o grande dele, mas eu não sei se tem. Toda vez que eu vou olhar no site, tá esgotado. Aí, também acabei com um creme de mão da Natura Todo Dia. Esse daqui é de carambola e mandarina. Eu não gostei muito desse creme, não. O outro que eu comprei da Nivea agora é bem melhor. Tanto que as minhas... A minha mão parou de descascar. Então, esse daqui eu achei fraquinho, sabe? Não compraria de novo. Só se fosse a da Natura Ecos. Da Natura Ecos é maravilhoso. Agora, da Natura Todo Dia eu achei meio fraco. Mas é bom pra quem não gosta de creme muito melequento. Ele não... Ele absorve bem. Mas eu achei que ele não hidrata muito. Aí tem essa loção hidratante da CeraVe. Na verdade, eu coloquei ela aqui, ó. Eu ganhei essa amostrinha. E eu coloquei ela nesse potinho aqui. Então, ainda tem. Mas eu uso todas as amostrinhas. Ótimo. Eu uso todas as amostrinhas que eu ganho, assim, de alguma coisa, de alguma compra. Eu amo usar, porque daí é uma oportunidade de testar. E outra, né, gente? A CeraVe não é tão baratinha, assim. Então, é legal quando você ganha amostras dos produtos mais caros. Também acabou esse protetor solar mini da Salve, que eu amo também. Aí, agora eu não tenho. O único mini que eu tenho agora é da Boticário, que eu gosto bastante. Então, esse daqui acabou. Muito bom. Já usei versão grande, né, também. Aí, decidi jogar fora esse batom aqui da... Super Matte Nude Vitória, da Eudora Soul, né? A linha Soul deles. Ó, esse daqui. Essa cor é bem bonita. Ele é um nude, mas eu mostrei pra vocês no vídeo de produtos reprovados, que ele é muito ruim esse batom. Você passa ele, ele é muito seco. Ele vai despedaçando. Assim, é terrível esse batom. Me falaram nos comentários que mudou a fórmula, assim, né? Melhorou bastante. Espero que sim, mas eu não vou usar esse mais. Porque esse daqui eu já falei, né? Não é legal esse batom. Então, pra que que eu vou ter ele? Eu não tava usando mesmo. E toda vez que eu tentava usar, eu passava raiva. Então... Aí, temos esse lápis aqui da Avon Preto, né? Eu tenho um outro preto da Toque de Natureza, que é maravilhoso. Esse daqui também é muito bom da Avon. Eu só não sei o nome. Tanto que eu tenho o marrom dele. Eu usei pra fazer maquiagem, assim. Mas o preto eu vou jogar fora, que ele já tá meio sequinho. Então, como eu tenho outro... E eu não uso muito preto, assim, muito lápis preto. É só pra fazer esfumado, assim. Que eu uso. Então, eu vou jogar esse de fora. Como sempre, né, gente? Eu tô fazendo aí a limpa nas minhas maquiagens. Eu sempre dou uma olhada pra ver se tem alguma coisa que eu não tô usando. Que tá muito fora do prazo de validade, né? Porque se não... E essa vez acabou algumas maquiagens também. Aí, temos aqui... Isso também. Aí, temos aqui um protetor solar da Nina. Esse daqui eu mostrei, acho que no vídeo de comprinhas Black Friday. Então, é protetor solar, né? Então, acaba rápido mesmo. Eu tô... Vocês podem ver que tá até amassada a embalagem. Porque eu... Eu tô usando muito ele. Então, ó. Esse daqui eu usei pra caramba. E tô... Hoje eu usei ele. Consegui usar. Então, às vezes, se você aperta, ele sai um pouquinho, assim. Meio falhado, mas sai. Porque ele é bem... Meio líquido, né? Então, eu já tenho outro, né? Que eu mostrei no último vídeo de comprinhas. E temos essa base aqui da Mari Maria. Que é a Cover Up. Ainda dá pra ver, ó. O sombreado aqui, ó. Ainda tem um pouquinho, assim. Eu usei hoje, junto com a base... Que não tá aqui. Eu usei hoje, junto com a base da Nars. Eu gosto de misturar um pouco ela com a base da Nina. Eu também gosto de misturar. Porque a da Nina é mais mate, né? Essa daqui também, ela não é muito... Ela é mate também. Mas eu acho que ela é menos mate que a da Nina, sabe? Eu gosto muito dessa base. Ela é muito prática, assim. Baratinha. Agora mudou a embalagem, né? Não sei se mudou um pouco a fórmula. Não testei. Mas queria testar também a nova versão. Ainda tem um pouquinho. Mas já decidi colocar aqui. Porque ela está praticamente acabada. Então, gostei muito dessa base. Compraria, sim, de novo. Muito boa. E a melhor coisa é o custo-benefício, né, gente? A minha cor é a MM2. Não tá aparecendo aqui. Mas eu sei que é a segunda cor mais clara. Aí temos aqui também este hidratante... Antioxidante hidratante da Salve. Que ele é pequenininho, assim. Que eu ganhei várias amostrinhas, né? Agora que tá acabando as amostrinhas. Eu tenho que usar antes que elas vençam. Essa pequena... Essa já venceu. Então, eu já usei. Assim, gente. Como é muito pequenininho, eu não sei. Eu não consigo usar toda hora, todo dia. Então, eu não fico prestando atenção no efeito que dá. Eu tenho que prestar atenção nisso. Que eu fico meio... Sabe? E tem outro também produto da Salve. Que é o esfoliante enzimático. Eu gosto dele. Só que eu acho ele bem fininho, sabe? Mas é legal. Ele gostei. Agora eu tô usando o da Nina também. Que eu descobri recentemente que é uma máscara. Tipo, eu sempre via que tava escrito máscara. Mas eu nunca imaginei deixar ela como uma máscara. Secar. E eu fiz esses dias. E amei. Então, assim. Tô usando a da Nina. E o outro é um perfuminho. Que era meu mesmo. Que ficava na bolsa, assim. Da Jequiti. Esse daqui é o Bem Miquel Kiss. Muito bom ele. Assim, ele é bom. Mas é um perfume muito genérico, assim. Não compraria de novo. Muito... Usei pra, sabe? Espirrar no ar, assim. Deixar cheirosinho os ambientes. E aqui temos hoje... Temos também esmaltes. Pra terminar. Aí temos... O Amor Perolado, da Impala. O Ouro Velho, da Moda. São tudo esmaltes que estão bem velhinhos. Temos o Me Poupe, da Nath, ó. Tá vendo? Tá bem esbranquiçado. Esse daqui tá o pior, coitado. Que é o Caramelo, ó. Da Anitta. Olha como tá ele. Tentei aqui, mas... Enfim. E por último, o Marshmallow de Alphazema. Que é lindo esse esmalte da Risqué. Porém, eu preciso... Eu preciso trocar ele, né? Eu preciso de outro. Esse daqui, ele tá vencido... Desde 2017. Então, eu preciso trocar. E hoje eu estou usando este daqui, ó. Estou usando este da Kiko. Olha que lindo que ele é. Esse daqui é na cor 30, ó. Bem pequenininho aqui. Junto com aqui, ó. Nesse dedo aqui, eu passei o Glitter Refletivo, da Hitz, na cor Diamante Lua Azul. Fica bonito também se passar em todos os... Em todos os... As unhas também, né, gente? Então, esses dois aqui... Ai, eu amo esse esmalte azul. Ele é tão lindo. E eu fiz o último vídeo, né? Dos esmaltes, gente. Vai lá assistir que fala sobre os glitters. Então, eu falei sobre esse glitter, ó. Então, aqui, ó. Já tem uma outra ideia pra vocês. Usar ele com esmalte azul escuro, ó. Como fica bonito, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Então, é isso, gente. Esses são os acabados deste mês, né? Desses meses aí que passou. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!